Fala galera, aqui é o Flophenius trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui que vocês estão vendo, não, não é mentira Paladins, exato Então já vamos abrir aqui, sem enrolar, que eu quero jogar um pouquinho de Paladins Eu sei que era pra ter Overwatch no canal, tanto que o evento de jogo de verão já acabou E eu não trouxe quase nenhuma caixinha, eu só trouxe um vídeo de caixinha E pra vocês que estão se perguntando o que aconteceu, simplesmente eu peguei a skin do Reaper e perdi totalmente a vontade de jogar Overwatch Então eu não peguei nenhuma skin do evento, nem do passado, nem do novo, então eu só peguei a skin do Reaper E a vontade acabou, e eu falei, vou pro Paladins, vou fazer uma gameplay lá pra ver o que acontece Então tamo aqui né, eu vou pegar o que sobrar, se for tanque eu pego tanque, se for suporte eu pego suporte, se precisar de um dano eu pego dano Então eu vou no que der, eu só quero jogar, me divertir um pouquinho E são quatro da manhã? Três e vinte e três, vinte e nove da manhã Por isso que tá demorando Foi só falar, é, até se você enrolar um pouco no vídeo, ninguém percebe, ó Ok, então eu vou esperar todo mundo escolher, como eu acabei de falar, e eu vou escolher por último Todo mundo vai pegar a IO, a IO, que a IO é fofa, é forte e é suporte, não sei porquê Mas ok, se o som do jogo estiver muito alto, me desculpem, eu não configurei ele muito bem Ok Tá, alguns players falharam ao entrar Ok Então eu vou deixar escolherem, pegar um dano e um flanco E agora pegaram um suporte Tá, precisam de um tanque Beleza Barra kit, o cara tá quitando ou o que? Tá, eu vou de... Tá, eu vou de... 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 De Khan Que eu quero jogar um pouquinho de Khan Vamos de Khan Mixer, né? Khan Mixer aí, representando É um Khan Mixer com a montaria da Twitch Mano, tudo que dava pra pegar de graça em stream isso aqui, eu peguei Eu peguei o Khan da Mixer, eu peguei a montaria da Twitch e peguei o Bomb King da Twitch Mas eu prefiro continuar aqui na... Aqui não, aqui eu não tô mais, né? Porque eu parei de fazer as live porque eu pensei tá... Tá nas últimas Mas eu prefiro a Mixer, por enquanto Até, sei lá, arrumar um contrato aí com outra empresa ou a Mixer me dar um bônus Tanto que eu fui pra... Pra... Twitch Porque eu recebi uma proposta Não deu muito certo Porque a proposta não foi da Twitch, a proposta foi de um amigo meu E... Eu depois fui pra Mixer Porque eu gostei bastante da Mixer E... Tem... Uma amiga streamer Que ela fala que tá querendo migrar Pra Cube Pra Cube TV Só que eu já tentei fazer live pra... Na Cube Na Cube Na Cube E... Eu não gostei muito da Cube TV não, tá? Então... Caso vocês acham que eu vou trazer uma live pra Cube Tira o cabrinho da chuva que eu não vou Ok... A terceira pessoa é muito mais bonita o Khan, velho Olha o X da Mixer ali em cima O X da Mixer ali em cima Na Sainha aqui Na Tessa também E na Arma Bem boa essa skin, cara Bem boa É a primeira pessoa mesmo? Mano, se alguém quiser... Mano, se alguém quiser... Se alguém quisesse matar aquele bicho lá, sabia? É... Deu bom aqui ainda Obrigado, Fúria Eu pulo? É... Pular eu pulo Bugado eu tô Boa Fúria Boa Fúria Que cheiro bom é pra sempre É isso que eu entendo quando ele fala... Que cheiro bom é de forever Que cheiro bom é pra sempre Caramba, velho Tá tenso isso aqui Tá, vamos levar a carga Aparece, aparece, aparece... Ali, apareceu Sumiu Boa Vou ficar aqui em cima Mano, tô jogando bem até Tô jogando bem Pensei que eu tava uma merda Mas... É... Não tô lá nessas coisas também Eu errei Você conhece meus amigos? Eita Tinha que destruir as barreiras dela Ela é muito roubada, mano Por que tem gente que joga com isso? Quebrar escudo... Pronto, acho que tá bom Eu não sei se o som do jogo tá muito alto Pra mim ele tá estrondoso Mas no meu fone é diferente Porque eu controlo... O meu fone é diferente do que eu controlo o áudio de vocês Então o que eu tô ouvindo Eu posso estar ouvindo tipo Som nenhum e você está ouvindo mais alto que minha voz Enquanto o contrário também funciona Ok, levamo Levamo Quanto é que eu tô? Hum... Dezenove eliminações e uma morte Caramba Caramba Que reduz o... Tá Reduz o... A... O cooldown da habilidade suprema em 10... 10 segundos não 10% Ok, meu pulo tá pesado Ó, tem vezes que ele não tá pulando Ó, tão vendo que tem vezes que ele não tá pulando? E não é lag Porque se fosse lag eu não estaria acertando as balas Estaria tomando de todos os lados Então não é lag Será que é tipo Alguma coisa da skin? Será que é tipo Alguma coisa da skin? Hum... É... E aí FURIA Como é que vai a vida? Ela anda igual o... Sigma Sigma anda assim meio que voando Eita porra, eu tenho também? Tenho Eu mexo o ombro Na verdade eu tô batendo no peito em saudação Mas... Pra quem não tá vendo de frente eu tô mexendo no ombro Ok, tirei o escudo Templar Rockefeller Do 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 O que é isso? O que é isso? Da linha Ih, caiu o bebê? Não, eu não Ah, cara Boa, boa, boa Hum, morre Mas eu matei 26, cara Que que tá acontecendo? 26 kills? Vou pegar esse aqui de healing Cara, que 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 é isso, mano? Não, meu time é excelente Ou eu que dei cagada lá Se eu pegar a jogada da partida, eu choro Ah, tá Mano, como assim? Eu não jogo nada esse jogo Além de eu ser ruim nesse jogo Eu, tipo O único jogo de tiro que eu joguei hoje foi no celular Ou não Foi O único jogo de tiro que eu joguei hoje foi no celular Ou joguei Fortnite? Acho que eu joguei um pouquinho de Fortnite Mas, tipo Uma partidinha só pra fazer as missão Tipo, não matei ninguém Só saí pelo mar fazendo missão Acho que isso foi o máximo que eu consegui fazer hoje Ok Negócio do passagem de temporada Eu não vou querer Porque se eu comprar o passagem de temporada Eu não saio daqui E eu quero sair do passagem Porque senão eu passo minha vida nele E eu realmente não quero Ok, eu tenho alguma coisa Título não tem Acho que o título tem que comprar Express eu tenho muitos Mas eu gosto bastante desses Tanto que eu me assusto com ele Musica, pode deixar essa mesma Bordinha, eu preciso de uma temporada E montaria pro gosto do meu Tigre da Twitch Mas ok, galera É isso aí que eu tinha pra mostrar hoje Esse show Que eu dei nada a ver Porque eu Cara, não sei como é que eu joguei bem Eu ainda tô embasbacado Mas é isso aí Caso tenham gostado, já sabem Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Caso você não for inscrito São vídeos todos os dias E eu vejo vocês no próximo Falou E fui Tchau 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 Tchau